Chico, e aí, a Anvisa acertou? Olha, Celso Cardoso, boa noite, boa noite a você também, gata, de novo, né? E boa noite a você também, ao telespectador que está nos acompanhando. Eu acho que a Anvisa acertou na mosca. Fez muito bem de interromper o jogo, porque procurou, primeiro, no hotel, não foi atendida. Procurou no treinamento, quando houve o treinamento na Neoquímica Arena, também não foi atendida. Aí, só restou esperar começar o jogo para poder impedir que os jogadores atuassem. Eu acho que está certíssima a Anvisa. Nós vivemos uma pandemia, se isso acontecesse em outro país, talvez os órgãos controladores teriam a mesma forma de agir. Eu acho que teriam vetado no aeroporto. Não, vetado no aeroporto, eu não sei. Não tem esse negócio de vetado no aeroporto. Não deixa nem entrar. Porque o que aconteceu foi o seguinte, a Anvisa tentou levar a coisa na boa, tentou convencer os argentinos que eles estavam errados, que eles tinham vindo da Inglaterra, não importa o que eles passaram na Venezuela, não tinha completado 15 dias ainda. Então, ele tentou levar uma boa, conversar uma legal. E você sabe que com o argentino não tem conversa. Eles são pilantras mesmo. Hoje eu estava falando aqui para o Garrafa, e hoje talvez o país que mais lave dinheiro na América Latina é a Argentina. Então, o que você pode esperar de uma mentalidade de um povo desse? Então, é querer burlar a lei e quiseram fazer o Brasil de palhaço. Então, a culpa é da Argentina. Então, boa noite Celso, Chico, boa noite galera acompanhando o Gazeta Esportiva. Ontem a gente discutiu muito no Gazeta Esportiva, no Mesa Redonda, o assunto tomou conta do noticiário, não poderia ser de outra forma. E algumas coisas precisam ser deixadas bem claras. Houve o modus operandi, eu acho que houve uma falha. Porque a partir do momento em que a Anvisa, no sábado pela manhã, ela tem consciência que os jogadores chegaram. Ela se reúne, teve uma reunião, Anvisa, CBF, Comebol, Confederação Argentina. E poderia ser pedido uma excepcionalidade do caso. A Anvisa deu essa possibilidade à Argentina e a Argentina não se manifestou. Aliás, o Brasil usou isso no confronto com o Chile. Isso, né? Então, excepcionalidade, ó. O Chile aprovou. Especificamente, como esses caras estão vindo aqui com duas doses da vacina, fizeram testes de PCR, excepcionalmente você dá o aval. E a Argentina, ela não se manifestou. A delegação da Argentina, isso no meu entendimento, só para deixar bem claro, não tem nada a ver com o povo argentino, quando estamos falando de futebol. Tem o maior respeito pelo... Pode ser para o Michel de Argentino, mas tem o maior respeito também. Claro, é para a determinação pelo povo argentino. Nós estamos falando de futebol. E no futebol, os argentinos, né? Eles gostam de tirar uma onda com a gente mesmo. Desde a história do macaquito, quando a gente vai para lá, os macaquitos daqui, macaquitos de lá e tal. Beleza. Aí você vai pegar o exemplo do Gadiardo, que foi expulso pela Confederação Sul-Americana. Ele como técnico do River contra o Grêmio. Ele não podia ir ao vestiário. Mas final de Libertadores aí contra o Grêmio. Acho que foi em 2018. O Gadiardo fez o quê? Eles não estão nem aí para a regra. O Gadiardo foi ao vestiário, ele não poderia estar lá, mas ele foi e falou, ah, mas agora eu já fui. Ele foi lá e arrumou o time no vestiário. Então não é a primeira vez que... Tem até outro exemplo, que eu até me esqueci, um outro exemplo que a gente podia citar também, referente aos argentinos. E aí, os caras mentiram, gente. Os caras vieram de má fé. Os caras mentiram. O documento está aí na internet, você pode pesquisar. O cara que foi lá que preencheu, que pode não ter sido jogador, mas ok. Já é claro que não foi. Já até identificaram a pessoa. A pessoa falou, ah, não, não estou no Brasil. O documento está aí. A Argentina usou de má fé, cara. Usou de má fé. E isso num país sério? E isso num país sério? Na cadeia? Vai tentar fazer isso na Europa? Vai tentar fazer isso quando você for para a Inglaterra? Estados Unidos. Vai tentar fazer isso. Então, a falha, Celso, é o seguinte, quando já, no domingo pela manhã, percebeu-se que a Argentina não pediu excepcionalidade e que correria o risco de escalar os jogadores, aí a Anvisa, para mim, ela começa a falhar aí, que ela podia muito bem ir com a Polícia Federal no hotel e não tem essa de cachorro... A Polícia Federal acompanha os ônibus até o... Briga, briga de cachorro e rato, gato e rato. Não tem essa. A Polícia Federal entra onde ela quiser, a hora que ela quiser. Ah, chegou lá no estádio, não deixa a Argentina entrar em campo. A Polícia Federal, não, não deixamos os jogadores em conto. Não tem essa. A Polícia fala, abre a porta, que nós queremos esses três caras aqui. Ô, Garrafal, agora não tem... E aí esperou para fazer o circo, né? Agora não tem procuração para defender a Argentina, não, mas acho que o brasileiro também não pode apontar a dedo, não, com essa história. Aliás, o país do jeitinho, muitas vezes, se achar brasileiro, que é chamado de país do jeitinho. Perfeito, mas agora foi feita. Então não vamos generalizar o futebol, o povo argentino, por causa de uma coisa que não funcionou. Não disse em nenhum momento isso, não disse em nenhum momento isso. Não, mas eu disse. Não, perfeito, estou falando. Na bola, os argentinos, na bola, os argentinos gostam de mutretagem. É igual a mutretagem de tudo. Principalmente contra o Brasil. Quando o brasileiro se joga, o Neymar se joga, também isso não é mutretagem. A água do Maradona, a água do Maradona, para o branco na Copa do Mundo. Eles estão cansados de querer tirar vantagem e tirar uma onda com a gente. Eles querem levar vantagem. A verdade é, esses caras chegaram aqui de forma ilegal, o modus operandi não foi o correto, porque foi uma palhaçada realmente parar, com bola rolando. Isso deveria ter sido feito antes, não é? Mas que não devia esses caras ficarem aqui, não deviam mesmo. Não é assim que funciona. E a pergunta que se faz é a seguinte, onde você estava, Alexandre Frota? Que é o nosso interventor. E tudo quanto é caso noturno que está descumprindo a pandemia, está lá o Alexandre Frota. Alexandre Frota, meu filho, você não pode tirar fim de semana de folga. Você tem que agir. A próxima você entra você lá em campo. Foi, a gente vai falar mais sobre isso, tá? Mas fica muito claro que a Argentina entrou em campo porque ela estava ciente de que ela poderia. Mas isso é uma outra história. Ela estava ciente de que ela poderia? Poderia, sim. Não, mas lógico que não poderia. Mas reunião, desculpa, Celso, mas reunião sem o órgão que regulamenta, aí não adianta. Alguém deu respaldo. Vai, deixa eu... Aliás, você precisa ir para a Argentina para mudar um pouquinho a sua ideia do povo. É, é verdade. Fazer uma viagem. E para você que está sonhando. Bom, muito bem. E o Guilherme Camarda está na nossa redação, na nossa central de esportes. E tem mais informações sobre os desdobramentos desse episódio lamentável que acompanhamos ontem lá na Neoquímica Arena. Grande noite para você, meu querido Guilherme Camarda. Isso aí, Celso. Boa noite para você, pessoal de casa. Olha, eu fiz o seguinte, eu peguei a posição de cada entidade e fiz um resuminho aqui para o pessoal de casa entender e vocês do estúdio também. Bom, vamos lá. Primeiro a FIFA. A FIFA lamentou a situação, soltou uma nota bem superficial, falando que milhões não puderam desfrutar da partida e tal. E que agora que está com os documentos em mãos, vai saber o que fazer, vai decidir ainda. Então, deu uma nota meio que daqui a pouco a gente responde, né? A Comebol falou que a decisão de suspender a partida foi do árbitro e que agora cabe a FIFA. Então, tirou um pouco o corpo fora. A CBF soltou uma nota agora há pouco, eu coloquei aqui para vocês. Primeiro, ela defendeu os protocolos, lamentou o ocorrido. Só que ela se disse muito surpresa pela Anvisa ter entrado em campo, que poderia ter feito isso um pouco antes. Soltou uma nota agora há pouco também, dizendo que foi representada numa reunião no dia 2 de setembro pelo doutor Roberto Nishimura, que os argentinos sabiam do erro deles, já sabia, e que a Anvisa também já sabia que os argentinos tinham sido notificados, certo? A AFA, que é a Associação de Futebol da Argentina, disse que não houve nenhuma mentira, que existe uma legislação para a data FIFA e que a Argentina cumpriu todos os protocolos. Isso é a AFA, né? Falando. A súmula da partida foi direto para a FIFA. A Comebol, dessa vez, não postou, normalmente ela coloca no site dela oficial, não colocou, foi direto para a FIFA. Então, a gente não sabe exatamente o que tem na súmula do juiz, certo? A Anvisa acusou um funcionário da AFA, Fernando Batista, de ter assinado os documentos falsos, né? E ele se defendeu hoje em uma entrevista na TNT, disse que não veio para o Brasil, não foi para a Venezuela. Ela lamentou muito o ocorrido, disse que foi injustiçado e que ele meio que deu... Foi meio irônico falando que, imagina quantos Fernandos Batistas não existem no Brasil, sendo meio que irônico nessa parte, né? A Anvisa, vamos falar um pouco da Anvisa. A Anvisa disse que tentou impedir antes da partida porque foi muito contestado esse negócio de entrar no meio do jogo, cinco minutos para começar, cinco minutos de partida, entrar no campo e tal. Muita gente falou que queria aparecer, mas o que eles disseram? Que tentou impedir antes da partida, citou uma reunião no sábado, a mesma que a própria CBF falou, no hotel dos argentinos, que eles sabiam que não poderiam entrar em campo, que sabia da quarentena há muito tempo. Então, por enquanto, cada um tira o corpo, ninguém sabe quem é o culpado, a FIFA vai resolver o que vai acontecer, ninguém sabe se vai CWO, se vai ganhar Brasil ou Argentina. Então, vai seguir aí, viu, Celso? É, Guilherme, é muito triste tudo isso, o que mostra, perdão, a opinião de vocês, né? Mas a minha. É uma sucessão de erros. Assim, errou quem liberou, deveriam ser barrados no aeroporto se alguma coisa estava errada, sabe? Se é verdade que os jogadores adulteraram o relatório com informações falsas, a Polícia Federal tem força para ir lá prender, deportar. Então, para mim, nada... Assim, a Anvisa tem que fazer cumprir a lei. A lei do país, ela não pode ser... Ela é maior do que qualquer outra lei do esporte. Que isso fique muito claro. Mas eles estavam aqui desde sexta-feira, treinaram no Parque São Jorge, treinaram no Centro da Bento Corinthians, se deslocaram do hotel até o jogo. Chegaram uma e meia da tarde na Arena Corinthians. Aí vai falar assim, ah, que eles estavam com portas trancadas. Você acha que a Polícia Federal não tem força para... Só um parênteses, isso que eu falei. Mas só um parênteses. Esperar o jogo começar me pareceu premeditado. O fato deles errarem, o Celso, o fato deles errarem o tempo de fazer com que a justiça fosse respeitada, né? Tudo bem, eles erraram ao tempo. Foi circense. Mas isso não impede, claro, de que a justiça venha... Por isso que é uma sucessão de erros. Mas perfeito. Mas fez cumprir a lei de maneira circense. Perfeito. Aí eu estou de acordo com você. Mas que justiça precisa ser respeitada, precisa. Lembrei do outro episódio. Boca e Atlético Mineiro. O que o time do Boca fez no Mineirão foram de novo para a delegacia, velho. Os caras destruíram o Mineirão. Destruíram o Mineirão. Não, estão falando de futebol. Não, tem a ver. Porque toda vez, volta e meia, a delegação argentina vai parar em delegacia aqui. Porque aqui os caras acham que nós vamos no Brasil e vamos fazer o que a gente quer. Quando os argentinos já sabem, Celso, eles foram notificados que eles estavam em forma irregular, mesmo assim eles foram a campo. A gente estava numa reunião na noite anterior com o respaldo do CBF, de Comebol, de FIFA e até do governo brasileiro. Essa é a informação. Perfeito, mas quem determina é a Anvisa. O único que tem. Eu não posso ir na sua casa porque o Chico deixou, a Michelle, o Tim, todo mundo. Não, vou na casa do Celso. Se você que é o dono da sua casa não permitir que eu não entre, eu não posso entrar. E aí o órgão regulador referente a esse específico caso é a Anvisa. Então fizeram uma reunião, se alguém falou e eles acreditaram, o problema deles. Porque o órgão regulador e a Anvisa os notificou. No sábado, a Anvisa participou de uma reunião e disse que tinha que dar a excepcionalidade, que fizesse o pedido de excepcionalidade lá atrás, que eles deveriam ter feito e eles não fizeram. Então eles erraram e falaram, nós vamos para dentro, esses caras não vão parar o jogo. Eu só queria lembrar os amigos. Não é a casa de Maria Joana aqui não, Fico. Eu só queria lembrar os amigos que existe uma coisa chamada banalidade do mal. Isso aí, não sou eu que inventei, quem escreveu isso foi Ana Arendi, no julgamento de um dos homens encarregados de despachar os trens para Auschwitz, cheio de judeus e de outras nacionalidades, onde os caras seriam exterminados. Ele despachava os trens sem saber absolutamente o que tinha lá dentro. Então foi um julgamento que durou anos, que durou um certo tempo. Ela cobriu isso para o Harold, acho que é Harold, não sei se foi de Chicago, me parece que é Harold de Chicago, e isso virou um livro. Quem quiser pode ficar a comprar, Banalidade do Mal, Ana Arendi. E ela coloca ali que o cara não tinha culpa, porque ele não sabia o que ele estava despachando, ele simplesmente era um burocrata. Ele assinava tudo o que vinha. Ele não estava nem aí o que tinha no conteúdo lá dentro. Você está se referindo então que o pessoal da Anvisa não tem culpa, está cumprindo a lei. O pessoal da Anvisa não tem culpa, e o cara da Argentina lá, que pegaram, que é o Laranja, ele fez a mesma coisa. Ele foi lá e assinou. Ele sabia o que estava assinando. Passaram, puxando o documento para ele, ele assinou. E aí ele está dizendo, não, eu estou na Argentina, eu não fui na Venezuela, não fui no Brasil. Mas é o tal negócio, a banalidade do mal. Isso aí é típico de burocracia. Burocracia que causa esse tipo de injustiça e esse tipo de confusão. De qualquer maneira, foi uma vergonha em todos os sentidos, sob todos os aspectos.